Oi pessoal do VegTube, eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer um refrescante smoothie de morango, tendo como base bananas congeladas, o próprio morango e aveia e castanha do Pará. Vamos lá? No liquidificador nós vamos colocar duas xícaras de bananas congeladas, eu estou usando bananas prata, mas pode ser da sua preferência. Uma caixinha de morangos frescos, duas colheres de sopa de aveia, eu deixei de molho por aproximadamente uma hora, mas também se não der tempo pode fazer sem, sem deixar de molho, assim ela só fica mais macia. Duas castanhas do Pará e agora a gosto, gelo, açúcar demerara e um terço de xícara de água. Vamos bater bem. Pronto, agora que está bem cremoso, nós vamos servir. Eu vou usar um copo alto, vou decorá-lo com um pouco de geleia de morango dissolvida em água. É, não era para escorrer tudo. Vamos experimentar? Isso dá bigode, não tem jeito. Ficou muito bom, super cremoso, a textura está deliciosa e bem geladinha, refrescante, o gosto do morango se destaca bem. Vocês têm que experimentar. Se inscreve no nosso canal para receber as receitas novas toda semana. Um beijo e a gente se vê. Até! Legendas por TIAGO ANDERSON